MÚSICA 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 lá em cima, e a esporte é puxada, chegou na seca, ele conseguiu fazer o breque, pisa no estrivo, apoia, faz o breque. Ó o brilho, abre uma poupilha pro garim, chega o vaqueiro, chamando a boceta, de baixo pra cima na final, olha quem liga a apresentação, Edivaldo, o banheiro do vaqueiro na banheira, o banheiro, 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 o banheiro do rodeio em cavalos, vestido o boutiano, de uma família de grandes campeões, vocês vão ver que o cavalo vaqueiro ligeiro não pula, quando chegou na seca ele brincou o cu no cavalo, só que entortou no ar, red cresceu na mão, ele foi lá no Senhor da Ponteira pra ele, ca a banheiro do paysnocone, do banheiro, é um fiore do tabuado, o rein fiore, Aqui dentro da gozeta puxando de baixo o Brasil Cavalo Goiá, ele voltou lá para o meu banhão Eder Fiore pode pegar o Eder Oceano de Oliveira Saiu o Eder Fiore, ele que é um dos diretores da seleção brasileira do putiano O Eder Fiore montando cavalo Goiá Saiu ali ó, pulando, beirando a ferragem Foi lá, bateu a traseira, quando virou bateu a traseira na seca O Eder não intimidou Abriu, abriu a palpeira para o Diego Silva de Chapadão do Sul Cavalo Barão Vermelho Barão Vermelho, R.W. do Vagão Oceano de Oliveira Barão Vermelho, surpreendão de golpão, líder da competição, Perú Jú de ação, tinha tudo para ele ser um campeão É cavalo pulador, cavalo difícil Só que é o turco que levanta no arreio Volta lá de novo, cara, que vocês vão ver que o momento que ele vai levantando no arreio É onde ele perde o domínio da montarinha Por quê? Como ele levanta, a rédea estica e aí começa a crescer na mão dele Abriu, abriu a palpeira para o Cisaraiva Motocano, atrapalha, R.W. surpreende mais uma vez na final O Oceano de Oliveira Que que é isso, Miru? Os dois que entraram em primeiro lugar de nota, desceram antes dos oito Luciano, que ironia do destino O Assis era o vice-líder e na primeira montaria O Sedem quebrou, ele arriscou, foi para o tudo ou nada Atingiu uma nota média Não ficou contente com a nota, optou por montar no segundo animal Aí vem o motorqueiro e sai Quem gostou, pode bater palmas, que trabalho bonito o preguinho Um preguinho na mil, uma noites Olha a altura que manda a Anki, as patas traseiras E a espora vendo como é que é trabalhada Puxada alta, bate lá embaixo e puxa na cabeça do arreio É disso que os juízes gostam Montar em cavalo não é só passear no lobo do bicho, não Tem que fazer um conjunto de espora, estilo, domínio E suportar o pulo do animal, tudo ao mesmo tempo E tá aí, um super campeão, um campeão de barretos Fazendo uma bela montaria